Sapinho, a gente vai brincar de polícia e ladrão. Eu vou ser o policial e você vai ser o ladrão, tá? É lógico que não, né, Sapinho? Onde é que já se viu policial usar a metralhadora? O policial usa a arminha assim, ó. Não, mas isso aqui que é surto. Você é policial e eu vou usar a metralhadora. Como é que a gente vai brincar? Não, Sapinho, é só o tapadaria errado ser crime. É mesmo, é de brincadeirinha, não é de verdade, não. Então vamos fazer desse jeito, Sapinho. Você vai ficar na rua do lado de fora. Aí eu vou entrar na padaria e vou falar assim, esse é um assalto, vamos pra cima. Aí o pessoal vai ficar com medo de mim. Aí eu faço o assalto de brincadeirinha, quando eu tentar fugir da padaria você me prende. Tá bom? Então tá bom. Mano, a cabeça é todo mundo, esse é um assalto. Claudinho, você tá arrumando, meu filho? Ô, Titi, você fica quietinho, que agora eu sou da máfia russa. Ih, o moleque entrou pra bandidagem mesmo, rapaz. Eu quero que todo mundo faça uma fila e vai todo mundo pro banheiro agora. Vocês tão surdos? Vocês não limpam o ouvido com cotonete, não? Vai todo mundo pro banheiro? O que você tá levantando esse dedo aí? Você quer levantar isso no meio da cara? É que aqui não tem banheiro não, uai. Não tem banheiro não? Não? Ah, então também não tem assalto. Não tem banheiro não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma